Muito bem gente, estamos chegando para mais uma edição do nosso Donos da Bola, notícias agora do nosso futebol, do Curitiba, do Atlético, do Paraná. Vamos falar um pouquinho de times também do nosso interior, deixamos São Paulo com a Renata Fan e claro, você seja muito bem-vindo. Você pode já acessar as nossas redes sociais, vai aparecer na tela aí para você, até porque quem sabe você pode ser agraciado nas redes sociais. Tô com um leque, tem a promoção do par de ingressos para você e mais um acompanhante do espetáculo A Vida de Chico Xavier no Teatro Guairão, dia 18 de julho às 9 horas da noite. Como que você faz? Participa deixando seu comentário, seu recado em nossas redes sociais, está aqui no nosso telão. É só compartilhar, deixa uma frase, marca alguém lá e quem sabe você pode receber aí já a mensagem. Tem quantos ingressos aqui, ó, dificilmente você não vai levar lá a patroa, vai levar lá a esposa, vai levar namorado, namorado, a mamãe, o papai e também o vovô. Está aqui, ó, é só entrar nas nossas redes sociais. Gente, Curitiba se apresentou essa semana com várias pendências para serem resolvidas dentro e fora de campo. Tem que resolver, né? Treinamento do Curitiba chega de folga, departamento médico do clube tem 13 dias para liberar alguns jogadores importantes para o técnico Humberto Louser, né? Ele possa encontrar uma equipe ideal para a retomada do campeonato brasileiro. Os meias Rafinha, Patrick Bley, Giovanni e o lateral de Ogo Matheus seguem no departamento médico. A boa notícia é que o zagueiro Romercio está treinando normalmente com o elenco após a saída do zagueiro Alan Costa. Problemas internos, Romercio deve voltar à titularidade do Curitiba. A gente tem o verdão do alto da glória. Lembrando que hoje à tarde a garotada do Curitiba estreia no campeonato brasileiro sub-20 contra o Flamengo. O jogo está marcado para as três horas da tarde no estádio Janguito Malusselli. Sócio torcedor que está em dia com o clube tem entrada liberada. Para não sócio, o ingresso custa R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Que legal, um convitão, né? Para que você possa ir acompanhar o time do Curitiba. E quem sabe uma peneira dessa aí, a gente está falando de time sub-20, não possa surgir um crack para que o Coxa possa revelar e quem sabe ganhar dinheiro na sequência diante de tudo isso. E obviamente ajudar no campeonato brasileiro. A gente precisa resolver isso aí, problemas internos. Vamos resolver logo, não adianta pegar, né, aqui ó, a vassoura e jogar por embaixo do tapete, que não vai resolver. Até porque ainda temos três jogadores importantes no departamento médico. Tem tempo suficiente para a gente recuperar tudo isso. Vai resolvendo logo, vai, libera o Alan Costa, já vem jogador da categoria de base. E olha, quem tem que trabalhar nesse exato momento também é o departamento médico. Tem que liberar, colocar à disposição do Louser e até porque o Coxa, ele está precisando. Dá uma retomada, uma alavancada nesse campeonato brasileiro, porque é o seguinte, a torcida está cobrando. A torcida está indo, não está encontrando boas respostas dentro do gramado, está comparecendo, está incentivando. Tem que fazer alguma coisa, tem que dar uma sacudida. E não adianta também só o Rodrigão ir lá para frente fazer o gol, jogar a responsabilidade toda nele, porque não vai resolver. Só o Rodrigão não é suficiente para levar o Curitiba, quem sabe, ao Z4, né? A primeira divisão do campeonato brasileiro. Deixa eu trazer um recado importante para você. Olha, sabe quando você está tomando aquele banho gostoso, com água farta, bem quentinha, e de repente, rapaz, a água começa a ficar fria, gelada, meu Deus! E você todo ensaboado, hum, não tem jeito, vai ter que encarar e terminar o seu banho frio mesmo. Quer saber como evitar que isso aconteça com você? Assista essa mensagem da 3B Aquecedores. Você sabia que a manutenção preventiva do seu aquecedor a gás é muito mais barata que consertá-lo depois? Por isso, não espere seu aparelho falhar. Ligue já para um técnico especializado da 3B Aquecedores e coloque a manutenção em dia. Economize também na compra do seu aparelho. A 3B tem aquecedores e acessórios das melhores marcas do mundo, com garantia e instalação profissional. Banho quente, seguro e econômico. 3B Aquecedores, Leopoldo Belkzak 780, fone 33662939. Olha, é isso mesmo, hein? Não espere o frio chegar ou o seu aquecedor falhar para realizar a manutenção. Chame já um técnico especializado da 3B Aquecedores e coloque a manutenção em dia. É muito importante que você faça uma manutenção preventiva do seu aparelho 3B Aquecedores, qualidade e rapidez no atendimento. São 29 anos de mercado, né? Já sabe. Banho quente, seguro e econômico. 3B Aquecedores, Leopoldo Belkzak 780, na região do bairro Capão da Embuia. O telefone está aí na tela também, tá? 33662939 ou também pelo WhatsApp, que é o 992734336. Vamos falar do Paranaclube? Pode colocar o tricolor aqui da Vila Capanema. Importante essa tabela que a gente tem aqui, tá? O Paranaclube busca entrar no G4. O objetivo é aproveitando os confrontos diretos, né? Que terá da retomada do Campeonato Brasileiro. Serão quatro partidas decisivas na volta do Brasileirão. O primeiro desafio será contra o líder Bragantino, já no dia 13. O tricolor é o sétimo colocado com 13 pontos. Apenas dois pontos do quarto colocado, que é a ponte preta. Uma sequência boa de vitórias pode deixar o tricolor dentro do G4. Depois do Bragantino, como vocês observam aí, o Paraná pega o Brasil de Pelotas, que é o décimo terceiro colocado. O Figueirense, o oitavo com 13, Sport quinto com 15 e Londrina terceiro com 16 pontos. Gente, são três jogos em casa. Olha aqui, ó. Paraná e Bragantino dia 13, depois joga fora com o Brasil de Pelotas, jogo difícil. Tem o Figueirense também fora, mas desses dois confrontos fora, dá para beliscar pelo menos três pontinhos. De seis que joga fora, pelo menos três dá para trazer, né? Depois tem o Sport em casa, com apoio do seu torcedor no dia 26 e finaliza diante do Londrina. Esse jogo do Londrina aqui é parada difícil. É porque o Londrina, ele também tem beliscado fora de casa e também está bem no campeonato. Londrina é o terceiro colocado. Então, assim, é aproveitar essa sequência. Jogos importantes no domínio. A torcida também está indo, parabenizando a torcida do tricolor. O ingresso tem que ser barato mesmo e a torcida tem que ir, está incentivando. Então, assim, está fazendo o seu papel. E agora, dentro do gramado, a gente torce aí para o técnico Matheus Costa também, né? Essa parada pode ser boa ao tricolor colocar a casa em ordem e fazer com que, né, possa somar alguns pontinhos. A gente tem jogos importantes jogando no seu domínio e, quem sabe, o tricolor possa dar uma boa alavancada nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, gente, neste ano de 2019, a certeza da administração pública municipal é de que São José dos Pinhais voltará a crescer e continuará se desenvolvendo. No rumo certo, desde 2017, a Prefeitura de São José dos Pinhais tem trabalhado para que a cidade volte a crescer. Nos últimos dois anos, foram tomadas algumas medidas administrativas de contenção de gastos para diminuir o impacto da crise financeira que assola o país. A diminuição dos salários do prefeito, dos secretários e dos cargos comissionados e mais, as revisões de contratos, são exemplos da busca constante da administração pública municipal em realizar um trabalho com excelência, visando atender as necessidades do São Joséense. Nos últimos dois anos, a Prefeitura de São José dos Pinhais controlou gastos e melhorou a gestão para poder investir no que mais precisa. E agora está no rumo certo. Pronta para que o Rogério chegue em casa mais rápido e com segurança. E a Luana tem a saúde que merece. Pronta para que o Anselmo volte a trabalhar e a Dona Marisa viva cada vez melhor. São José dos Pinhais no rumo certo. Pronta para o futuro. Pronta para você. Olha, e mesmo com os recursos financeiros limitados, foi possível realizar uma boa gestão durante o ano de 2018. Foram realizadas obras públicas por toda a cidade, além de inúmeras ações nas áreas de educação, saúde, cultura, meio ambiente, social, entre outras. Voltamos a falar de esporte. Vamos lembrar esse caso. Sabe quem é esse aqui? É o atacante camaromês Joel. Ele foi cortado da seleção que disputará a Copa Africana das Nações por problemas cardíacos que poderá ocasionar até um risco de morte súbita no campo. O problema foi detectado pelo médico da seleção, Joel, que teve uma boa passagem pelo Curitiba. Vocês estão lembrados? Curitiba e Londrina. E ficou marcado para fazer o gol da virada do Coxa sobre o São Paulo, no Couto Pereira, lá em 2016. Mas o que roubou a cena foi a comemoração, né? Olha a hora que ele caiu. O pessoal foi lá, correu atrás dele. A empolgação do gol da virada. Joel, ele percebeu que o local que ele iria pular para a torcida era o túnel de acesso ao vestiário. O desespero, né? Do segurança dos torcedores. Ele fez o gol, ó. Pulou a placa e... Pum! Caiu lá no túnel. Por pouco não aconteceu uma situação pior. E aí sim os jogadores, olha lá, os seguranças colocam a mão na cabeça. Né? Grande Joel, que saudade dele, viu? Marcou a história aqui também no time do Londrina. Graças a Deus foram lá, tiraram o Joel e depois detectaram esse problema de saúde aí do jogador Joel, né? É melhor lá, saindo lá, tudo cambaleando, né? Do vestiário. Mas foi tudo bem, pessoal. Já passou a mão na cabeça dele. Que susto, rapaz. Tá louco, viu, Joel? Né? A gente vai pra um belo intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Ah, quero falar do Atlético Paranaense. E outras informações, não saia daí. Tem novidades no Furacão. Estamos de volta. Seja muito bem-vindo aos Donos da Bola Paraná. Quero mandar um grande abraço ao comandante Jonathan, do bairro Água Verde. Tá nos acompanhando agora, né? Comandante que teve um AVC. É um exemplo hoje de superação. Já tá correndo até maratona. É isso aí. Tá treinando, tá se recuperando. E é um treinamento diário. Valeu, grande comandante. Toda a família lá no bairro Água Verde nos acompanhando agora. Vambora. Vamos falar do Londrina. Pode liberar aqui o time do Londrina. Segue treinando para a volta do Campeonato Brasileiro no início de julho. E a busca por reforços continua. O volante Denner chega para disputar uma vaga no meio de campo do Tubarão. Jogador de 25 anos, emprestado pelo Tom Benz de Minas Gerais. Fica até o fim da temporada. Denner é o quinto reforço anunciado pela diretoria. E pode pintar mais reforços. Vamos ouvir aí o novo contratado do Tubarão. Mas uma das minhas virtudes eu acho que é organização de jogo, passe, um volante mais técnico. Acho que também como eu vou chegar da frente, as principais características são essas. Homem de craque, hein? Denner, lembram que ontem eu falei sobre dois jogadores que vieram do Palmeiras? Agora temos aqui o Denner. Novidades, hein? No time do Londrina que tá se reforçando. Olha, quem já precisou de dinheiro sabe bem como é, né? Conseguir um empréstimo pode ser tão difícil quanto ganhar um campeonato. Tem que ter garra. E às vezes até preparar o físico pra correr atrás da melhor proposta. Olha, mas eu trouxe um reforço de peso pra te ajudar. Finanzero. Com a Finanzero, é a partir de um único pedido, você recebe até 10 propostas de empréstimo para escolher a melhor. A Finanzero é o seu buscador de empréstimo online. Acompanhe. A gente busca, você escolhe. Olha, é na capital, no interior, é onde você estiver. Não perca essa chance. Acesse agora finanzero.com.br e saia do sufoco aproveitando as melhores taxas. Finanzero. A gente busca, você escolhe. Tem o Atlético Paranaense. Quero furacão, pode abrir aqui o Atlético. O Atlético se reapresentou ontem no CT do Caju e ficará concentrado até o jogo contra o Flamengo na Arena da Baixada, dia 10 de julho, às 9h30 da noite, pela Copa do Brasil. O clube está em busca de reforços para a sequência da temporada. O zagueiro Paulo André assumiu ontem uma nova função no clube. Diretor de avaliação técnica e a contratação de Alexander Barbosa pode ser finalizada ainda nessa semana o argentino. Eu quero falar um pouquinho sobre o Paulo André. É isso mesmo. Não estava rendendo já dentro de campo? Vai para a diretoria. Bacana. Sabe a hora de parar. Tem uns camaradas que vão insistindo, né? Os diretores também. Oh, não, é um capitão, é um líder. Então, para na hora boa. Isso aí, para por cima. Fez muito pelo furacão. Nosso muito obrigado pelo que representou o Paulo André vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Eu tenho certeza que também vai fazer um bom papel agora como diretor. Vai ali trabalhar na avaliação do time do Atlético. Sabe bem o vestiário. Na hora que precisar cobrar vai estar ali. A boleiragem gosta. Respeita até por conta da experiência. E na hora que precisar até de uma orientação, dar uma puxada de orelha, vai estar ali o Paulo André. É isso aí. A diretoria acertou. Muda, sai a função. Imagina que para o jogador vai sentir saudades. Mas chega uma hora, tem que parar. O Atlético tem Libertadores. O Atlético tem Copa do Brasil e tem o Campeonato Brasileiro. Gente, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo carinho da sua participação. Já estou com a Renata Fan. Está todo o time aqui. O Denilson, até porque tem Talistina, Copa do Mundo na tela da Band. Eu volto amanhã com muito mais. Um grande abraço. Até lá. Próximo dia. Próximo dia.